Regais, essa é a nossa aula de número 10, do tema 2, do caderno do aluno, volume 2, do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa atividade, nessa aula 10, a gente vai desenvolver a explicação e resolução da atividade 11. Então, nessa atividade 11, ele diz o seguinte, dentre os gráficos a seguir, assinare os que representam, respectivamente, uma função decrescente e crescente. O que significa esse respectivamente? Significa nessa ordem. Então, ele quer que a gente veja aqui, nessas alternativas, quais são as funções decrescente e crescente e assinale entre as alternativas. Então, ele apresenta para a gente as alternativas e a gente tem que assinar a alternativa em que apresenta a função decrescente e a função crescente. Por quê? Porque, respectivamente, novamente, representa o quê? Nessa ordem. Então, na ordem que ele está pedindo, certo? E a ordem que ele está pedindo é decrescente e crescente. Pois bem, então, o que a gente já sabe sobre funções de primeiro grau? Porque a gente está vendo função de primeiro grau. Então, vamos lá. Primeiro, função de primeiro grau é uma função que tem essa estrutura, f de x igual a ax mais b. Em que esse cara aqui, esse b, representa o quê? O coeficiente linear. O que significa isso? Onde a curva gerada pela função vai tocar no y, certo? Então, esse b é esse número. Então, novamente, o que é o coeficiente linear? Se possível, você até escreve isso aí como observação no seu caderno de matemática. Então, vamos lá. O que é o coeficiente linear? É o número que determina onde a curva gerada pela função vai tocar no y. Então, por exemplo, se aqui fosse um 5, significa que a curva gerada por essa função aqui vai tocar no y no valor 5, certo? Então, é isso que determina o coeficiente linear. Já o coeficiente angular é esse cara aqui, é esse a. Esse a a gente já viu ele como taxa de variação e coeficiente angular também. E na atividade anterior, que foi a atividade 10 na aula anterior, a gente viu ele como a constante de proporcionalidade. A gente já viu isso também em outras aulas anteriores. Então, a gente está vendo agora ele como o coeficiente angular e taxa de variação. O que significa esse a? O que esse a nos diz? Ele diz o seguinte, quando esse a aqui é positivo, ou seja, ele é maior que zero, a função, a curva gerada por essa função é crescente. Ela é subindo assim. Quando esse a, ele é menor que zero, quando ele é negativo, a curva gerada por essa função, ela é o que? Ela é decrescente. Vou fazer de outra cor aqui. Ela é decrescente. Então, novamente, de novo, o que é o a? É o que a gente está vendo como coeficiente angular ou taxa de variação. E toda vez que esse a aqui, ele é positivo, ou seja, ele é maior que zero, significa que a curva gerada pela função, ela é crescente. Ela tem essa estrutura. Ela vai subindo. Já quando esse coeficiente angular ou taxa de variação, ele é menor que zero, ou seja, negativo, a curva gerada por essa função, ela é o que? Ela é decrescente. Ela vai descendo. Certo? Então, é isso que você tem que ver. Se ela é crescente, a curva tem essa estrutura, certo? Ela vai subindo. Se ela é crescente. Se ela é decrescente, isso significa que esse a é menor que zero, e a curva gerada pela essa função tem essa estrutura. Que estrutura é essa? Ela vai descendo. Então, agora a gente já consegue, então, determinar desses gráficos aqui, certo? Que ele apresenta qual é o decrescente e o crescente. Então, primeiramente, a gente percebe que a gente precisa ter gráfico com essa estrutura e com essa. Esse aqui não apresenta. Opa! Isso, a letra D apresenta. Esse D apresenta o quê? Um gráfico que é decrescente, o que significa que o A aqui é menor que zero. Aí a gente vai. Letra C apresenta a estrutura que a gente precisa? Não. Então, essa também não pode ser. A letra D apresenta a estrutura? Opa! Apresenta. Que estrutura ela apresenta? Apresenta essa daqui, em que ele vai subindo. Então, o que significa? Que esse A aqui, ele é o quê? Ele é maior que zero. Então, as alternativas em que a função é decrescente e crescente, respectivamente, é a letra B e D. E onde é que eu tenho aqui? B e D? Letra não. É as letras dos gráficos, certo? Mas a letra aqui da alternativa vai ser a letra C, que tem como alternativa o B e o D. B, decrescente, D, crescente. Ele pede decrescente e crescente. Então, B e D. Bem, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui e fui!